O, já! É nele mundial Problema vai ouvir na cadeia nacional É um absurdo, é um submundo Diz o bom do cidadão, sábio sobrefundo Almoço na janta, em lobo, no horário Pósseis diários, ferre-me, sua tariô Queima, 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 queimador Notícia quente, queijo que chegou Queima, 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 queimador Sua retina nunca me enorou Olha nos seus olhos, diga o que vem Deixe a vontade de me falar Olho nos casalho, diga o que vem Deixe ir te cá Olho nos casalho, diga o que vem Deixe a vontade de me falar Olho nos casalho, diga o que vem Deixe ir te cá Tá na princesa, na revolta e no avô Tá na internet, no chupapo e no tampão Tá na sua pele, ela doa e crua Tá pelas esquinas e quebrada na roa Informação, eu vou no soldatão Deixe por e ao refleto de ilusão Colabula, manicula, fecha os óleos e cola A dose diária de óleo que até lá tem porra Queima, 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 queima dor Conte isso aqui de gente que me chamou Queima, 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 queima dor Sua mentira nunca me levou Olho nos casalho, diga o que vem Deixe a vontade de me falar Olho nos casalho, diga o que vem Deixe enxertar Olho nos casalho, diga o que vem Deixe a vontade de me falar Olho nos casalho, diga o que vem Deixe enxertar At one's my baby's heart Ainda não se torne com o chica ao que vê E se não está chegando Ainda não se torne com o chica ao que vê Oh, tente enxergar Olhe dos meus olhos, siga o que vê Olhe dos meus olhos, siga o que vê Oh, tente enxergar Olhe dos meus olhos